Lenço dobrado, encontrado dentro de um túmulo, é um dos sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Aparentemente pode ser uma heresia o que vocês acabaram de ouvir, mas é a palavra de Deus se cumprindo diante dos nossos olhos. Fique aí até o final desse conteúdo, que eu vou trazer esclarecimentos aqui pra vocês verídicos de arrepiar. Só lembrando, eu não estou dirigindo, certo gente? O celular tá com a imagem invertida, minha esposa que tá dirigindo aqui, ó. Então vamos lá. Lenço dobrado, encontrado dentro de um túmulo, é um dos sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Primeiramente, é preciso entender uma coisa, olha, Jesus, ele foi crucificado às nove horas da manhã, certo? Ele passou três horas na cruz, ele foi crucificado no Monte Caveira, conhecido também como Calvário, certo? Ao lado ali de dois malfeitores. Segundo a tradição católica, o nome de um era Gésima e o nome do outro era Dimas. E ali, gente, Jesus, depois de três horas de meu dia, ele disse assim em aramaico, Tetelestai, tetelestai quer dizer, está consumado. E está consumado significa dizer, no original, está feito, foi feito, está feito e continuará sendo feito. Essa é o sentido da palavra tetelestai, certo? Então Jesus foi tirado da cruz por José de Arimaté e seus discípulos. Antes de Jesus ser retirado da cruz, ele foi transfixado por uma lança, a lança do soldado Longui, conhecido na tradição católica como São Longui, porque depois ele se arrependeu e se converteu dos seus pecados. Ele transfixou uma lança e essa lança é, transpassou o coração de Jesus, certo? Então veja só, Jesus foi levado por José de Arimaté e os seus discípulos para ser sepultado em um sepulcro novo, que era de José de Arimaté, que era senador. Então, ao terceiro dia, Jesus disse, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Tudo bem? Quando foi ao terceiro dia, no domingo, domingo de manhã, as mulheres foram lá no sepulcro para levarem especiarias, uma delas era a Maria, né? Elas estavam meio que incrédulas, porque Jesus disse em todo o seu ministério, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas o que entende-se é que elas estavam esperando encontrar Jesus lá, naquele estado lá já de putrefação, né? Por isso que elas estavam levando as especiarias, para colocar lá no corpo. Mas enfim, isso aqui é outro assunto que eu vou trazer aqui para vocês, com muitos detalhes. Então veja só, quando elas chegaram lá, tinham dois anjos na porta do sepulcro. Eles revolveram a pedra, dois anjos. Aí eu pergunto, para que dois anjos? Se o anjo só podia revolver a pedra, para que dois anjos? Se a Bíblia diz que um anjo só matou 185 mil soldados em uma só noite, para que dois anjos? Porque a Bíblia diz que o testemunho de duas pessoas vale mais do que de uma só. Entendeu? A justiça humana dos homens exige muito que se tenha testemunha. E quanto mais testemunhas você tiver de um fato, de algo ocorrido, melhor para você. Certo? Então quando eles chegaram lá, viram, quando elas chegaram lá, viram os lençóis. Elas avisaram os discípulos, os discípulos foram para o sepulcro. E quando chegaram lá no cemitério, que entraram no sepulcro, viram os lençóis. E uma toalha dobrada, uma toalha assim à parte, enrolada, dobradinha. Aí onde está o mistério? Aquela toalha dobrada é um dos sinais do fim dos tempos e da volta de Jesus. Aí você diz, por quê? E eu te respondo. Segundo a tradição judaica, apostólica, e mesmo antes dos apóstolos, os judeus já tinham essa tradição de quando alguém estava almoçando, fazendo a refeição, quando o rei estava no palácio, na mesa, no banquete, quando ele saía, ele deixava uma toalha, um lenço. Se o lenço tivesse dobrado, estava dizendo ao empregado, ao serviçal, que ele ia voltar. É como se fosse o banheiro, fosse atender alguém, mas voltar. Se o lenço tivesse dobrado, o empregado não podia tirar as coisas da mesa, porque o dono, a pessoa mais importante do recinto, ia voltar. Está entendendo? Todas as vezes que um judeu visitava outro, que dobrava o lencinho e deixava em cima da mesa, ou do lugar do ambiente lá onde fazia as refeições, se ele deixasse o lenço dobrado, era dizendo que tinha gostado e que iria voltar. Quando Jesus deixou a toalha dobrada, ele estava dizendo, eu vou, mas eu vou voltar. Ah, porque ele era um grande observador e conservador das tradições judaicas. Então, veja só, por que que isso vai acontecer? Por que que estamos próximos? Por que é um dos sinais que antecede a volta de Jesus? Porque Jesus nunca mentiu. Ele disse que ia curar o cego e curou. Ele disse que ia curar o aleijado e curou. Ele disse que ia ressuscitar o morto e ressuscitou. Diz que ia curar o leproso e curou o leproso. Tudo que esse homem disse em 33 anos, aconteceu. Por que que eu vou duvidar agora que ele não vai voltar? Ele vai voltar sim. Porque quem disse que ia voltar não foi o prefeito da cidade, não foi o presidente da república, não foi um senador, não foi um cantor famoso, foi Jesus de Azaré, o filho de Deus. Veja só uma coisa aqui para você ficar arrepiado, tá bom? Olha, um cientista, um cientista, arqueólogo, ele pesquisou no monte lá do Monte Caveira, onde Jesus foi crucificado, e encontrou, né, em uma pedra, vestígios de sangue. Levou para a universidade, isso que eu estou conversando aqui, se você está desconfiando de mim, pode pesquisar no Pai Google, que você vai ver que eu não estou mentindo, certo? Então, segundo o que foi encontrado, os vestígios de sangue, acredita-se que era de Jesus. Mas isso é impossível, é assim. Os homens descobrem aí, e fósseis, e... Ah, são tantas descobertas arqueológicas, gente, que datam de dois mil, três mil anos, corpos que são encontrados com mais de mil anos, quanto mais encontrar um vestígio de sangue, é possível? É possível sim, certo? Então, o ser humano, ele tem 46 cromossomos, 23 cromossomos do Pai, e 23 cromossomos da Mãe. E naquele sangue que eles pesquisaram, por incrível que pareça, só tinha 24 cromossomos. 23 cromossomos, eles conseguiram identificar como 23 cromossomos humano, algo da natureza humana. Porém, esse outro cromossomo que completa os 24, até hoje, a ciência, a arqueologia, enfim, os estudos, não sabem explicar de fato, de quem é, qual, de quem é esse cromossomo, o cromossomo de número 24, para completar, né? Então, gente, a gente sabe que isso fala da dupla natureza de Cristo, ou seja, Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Por exemplo, como o homem, ele nasceu, como o Deus, ele sempre existiu, como o homem, ele é filho de Maria, como o Deus, ele é pai de Maria, como o homem, ele cresceu em graça e em conhecimento, como o Deus, ele é a própria sabedoria, como o homem, ele chorou, como o Deus, ele enxuga as nossas lágrimas, quando nós estamos sofrendo, chorando, angustiados, como o homem, ele orou, como o Deus, ele responde as nossas orações, como o homem, ele teve fome, como o Deus, ele é o pão de Deus descido do céu, que alimenta a alma faminta, faminta do pecador, como o homem, ele teve sede, como o Deus, ele é a fonte de água viva, que mata a sede de qualquer alma sedenta, como o homem, ele se cansou, como o Deus, a Bíblia diz que não se cansará, nem se fatigará, o guarda de Israel, como o homem, ele dormiu, como o Deus, ele está sempre acordado, como o homem, ele foi morto, como o Deus, ressuscitou o terceiro dia, como o homem, ele não está mais aqui entre nós, mas como o Deus, ele está presente aqui na gravação desse vídeo, aqui comigo, aí com você que está me vendo aqui agora, eu não sei se eu disse isso no princípio, mas eu não estou dirigindo, quem está dirigindo é minha esposa, se eu disse, estou dizendo mais uma vez aqui, certo? Então, gente, eu acredito piamente que a toalha deixada dobrada lá, é um dos sinais do fim dos tempos, e que precede a volta iminente do Filho de Deus, Jesus está voltando a qualquer momento, eu convoco a todos vocês agora aqui, meus seguidores, admiradores aqui do meu conteúdo na TV Paraú, independente de qual seja a sua denominação, você que é cristão, por favor, compartilhe esse conteúdo, para o número máximo de pessoas que vocês puderem, nos grupos, enfim, vamos divulgar essas verdades, para que o nome do Senhor seja enaltecido cada vez mais, e que sirva de despertamento espiritual, para as milhares e milhares de pessoas, que estão no sono da indolência, tá bom? Eu sou o Sátio Araújo, e essa é a sua TV Paraú, até a próxima, se Deus quiser.